E aí galera, aqui quem fala o TK, trazendo pra vocês aí mais um vídeo nosso detonado aqui do HAL E vamos continuar Vamos deixar essa quest do Blue Yan Kutiku aqui por última E vamos pegar a última dessa lista, né? Não a última quest, mas a última aqui Que é de capturar o Yan Kutiku normal, tá? Mais uma vez aí, as adoráveis quests obrigatórias de captura Deixa eu só ver se eu não tenho que repor nada Não Então bora lá Essas quests de captura só não ganha das quests de entrega Bora Pegar as coisas aqui Trunk Bomb Ah, eles muito provavelmente vão começar aqui no melhor horário do jogo, né? Eu queria estar muito errado Mas já vamos nela aqui Né? Oxi Fica aí Fica aí Fica aí Nossa senhora Fica aí Imagina aí Pensei Quer ver ele correr do nada? Vai correr de novo Vai correr de novo Vai, vai, agora é nós que vamos correr Vai, rapaz Vai, rapaz Vix Mispe kleinen de fogo Fica, é isso Não É isso É isso Olha Espeenso P curse Ixi, já tá morrendo, galera. E agora, hein? Vou arriscar Pitfall, que eu espero ele fugir. Vou esperar ele fugir, acho que ele vai fugir agora. É, vai fugir. Com a sua melhor câmera possível. Acho que ele fugir ali, ignora ele e já vamos para a área acima. E agora, vamos lá. Vamos lá. Muito provavelmente vai estar cheio de... de Prey, né? Mas faz o limpo aqui primeiro. Vamos lá. 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 Olha isso gente, é horrível tacar Trank Bomb aqui, capturando a primeira graça, eu vou tirar o menu aqui, para me fazer a Dumbish. Por que não gosto de Proma Blonde que vai ficar tudo. É, recompensa daí, é um plantinho bom. Pessoal, é isso para ouvir. Espero que tenham gostado. Fiquem todos bem. E até a próxima. Valeu!